Nossas memórias, você se lembra aquele dia, estava olhando e não tinha um dia, tinha muitas crianças, e uma mulher com um caderno na mão, chegava e dizia, crianças, venham aqui com a tia, vou ensinar pra vocês uma coisa muito importante. Sua primeira lição, ali começa uma experiência que seria importante pra toda a vida, quando ela se sentou e disse, vou começar a ensinar, quem quer desenhar? Todos disseram, eu quero que vocês desenhem sua família. Quando você terminou, ela olhou para o desenho e um sorriso apareceu, ela perguntou, quem são esses? Você feliz pelo sorriso dela, respondeu, é meu pai, minha mãe e minha irmãzinha, tia. E ela se disse, muito bom, você sentiu, se lembra? Muita alegria, uma satisfação nunca sentida, começava ali uma relação a qual iria marcar a vida pra sempre. No decorrer da vida, até hoje, nunca esqueci aquele momento mágico de satisfação, e hoje o que desenharia se a tia te pedisse pra desenhar? Sua família hoje, sua família aumentou muito, são os mesmos daquele desenho, e mais um tanto de gente que não caberia no papel. Quem você desenharia? Eu pensei em você, minha amiga e meu amigo. Feliz dia do amigo. Faça hoje um desenho de todas as felicidades que amigos te proporcionaram, e dê um abraço em todos aí. Receba meu desenho, você está nele. Abraço, amigo. Beijos. Agradeço a todos vocês, do fundo do meu coração, por tudo, pela sua amizade, pela sua compreensão, por você ser meu amigo, por você estar sempre comigo, no Facebook, Instagram, por estar em tudo. Prometo pra mim mesmo, vou começar de novo, do zero, de agora pra diante, e eu vou vencer, porque eu tenho Deus dentro do meu coração, e nada vai me fazer, Caio, porque eu sempre fui o forte e vitorioso. Thank you. Obrigado.